Cobra Kai! Cobra Kai! Cobra Kai! E o vencedor do troféu de grande campeão, Cobra Kai! Hoje é um marco importante para o Cobra Kai. O nosso adversário fechou as portas. A única coisa melhor do que um dojo cheio é um vale inteiro de dojos cheios. Se juntem a nós. Sim, sensei! É com isso que estamos lidando. Eu sei muito bem que o Silver não tem medo de colocar as crianças em perigo. E por isso eu preciso acabar com ele. Tá brincando com fogo, Danielzinho? E eu sou gasolina. Como é que você me traz para o México e não fala que está atrás do Miguel? Você pelo menos tem um plano. Mas é claro que eu tenho. Vou perguntar se alguém viu o Miguel. Esse é o grande plano? Todos nós erramos às vezes. Mas se você admitir os seus erros, tem a chance de consertar as coisas. Aí! Nós não somos amigos. Nunca vamos ser. Só tem um jeito de acabar com isso. Temos que cortar a cabeça da cobra. Irado. Eu te falei para não brincar com fogo. Peraí. Não, não. Eu não quis dizer para cortar literalmente a cabeça.